E bateu pro gol, hein? Eita! É, ai! Que lava ela! Toca pra ela! Que toca pra ela! A outra pega! Ela pega! Lava ela! Aaaaaaah! Vai gol! Vai gol! Vai gol! Não! Não! Esse foi gol! Não! Esse foi gol! Não! 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 Eu descobri! E ela dorme toda cagada! Ai! É! Vai! 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 O que é isso? Vitória, não pode ir de fora não, Vitória, não pode ir de fora. Vitória, não pode ir... Vitória 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 Capaz! Acabou! Acabou, ele acabou! Pega e volta! Gata, vira! Aume, aume, ação! Mudou, 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 mudou. Vizinho, é mais atrás, tá? Tá na frente da câmera. 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 Tchau. 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 Tchau.